A Delegacia de Homicídios e Patrocínio cumpriu o mandado de prisão contra dois indivíduos e um terceiro ainda está foragido em decorrência de um homicídio ocorrido lá em Guimarães, cuja ossada do Tuan Bueno foi localizada no último dia 28. Foram presos Yendes Rodrigues Santos e Alain Christian Marcelino de Jesus, residência em Guimarães, e o terceiro indivíduo de nome Bruno Barros e Bastos ainda se encontra foragido. Nas próximas horas a Polícia Civil estará apresentando estes elementos.